Oi, eu sou o Davi e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer dobras de roupas e dobras de tecido, coisas desse tipo. O que eu vou falar aqui são conceitos básicos, então você pode utilizar, seja para desenhos mais cartonizados ou então um pouco mais realistas. E bem, se você fica meio perdido e meio confuso quando vai colocar dobras de roupas e não sabe onde coloca, onde deixa de colocar, relaxa que eu vou tentar sanar as suas dúvidas. Bora começar! O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão precisar saber na hora de desenhar a dobra de roupa, são os pontos de tensão. E o que são pontos de tensão? Bem, basicamente pontos de tensão são áreas no tecido onde ele se comprime e gera as ondulações na roupa, que são as dobras. Pontos de tensão servem também como pontos de origem, porque sempre que você for ver, sei lá, seja em vestidos, capas de super-heróis ou coisas desse tipo, você vai ver que as linhas de dobra, eles sempre possuem uma origem para onde eles estão indo, gerando assim um fluxo. Então você, sempre que for desenhar e pegar uma foto de referência, tenta perceber de onde que está vindo essas dobras. Tenta rastrear de onde que está vindo esse fluxo de dobras. E aí você encontra esses pontos de tensão. E onde que ficam esses pontos de tensão? Como eu disse, essas áreas elas ficam onde o tecido mais se amassa. E nas roupas a gente encontra isso nas áreas de articulação, como cotovelos, axilas, joelhos e virilha. Porque são essas partes onde a gente mais se move e mais o tecido sofre alteração na sua superfície. Mas agora, tendo como um contraponto aos pontos de tensão, nós temos os pontos de apoio. Pontos de apoio são áreas onde o tecido está mais esticado e normalmente você não vê tantas dobras nessa área. Por exemplo, se você cobrir um objeto, você vai perceber que a gravidade está puxando esse tecido para baixo. Então a parte mais superior desse objeto vai ter um tecido mais esticado, porque ele está se apoiando nesse objeto. Por isso se chama ponto de apoio. E representar esses pontos de apoio é interessante porque faz com que o seu desenho pareça ter um pouco mais de gravidade, um pouco mais de forma e física. E bem, agora por último, vamos falar sobre as dobras em zig-zag. Essas dobras são utilizadas para representar um maior acúmulo de dobras em uma certa área, mais até do que os pontos de tensão. Elas são bem fáceis de se fazer. Se você pegar uma foto de referência e traçar por cima, você vai ver que elas formam essas dobras em formato de letra V, indo e voltando, indo e voltando. Por isso o nome de zig-zag. Só que, como elas são dobras fáceis de se fazer, e elas servem para representar um maior acúmulo de dobras em uma certa área, você consegue ver que, às vezes, você pode acabar errando na dose de dobras e deixar o seu desenho com um aspecto meio sujo, com um excesso de detalhes desnecessário. Então, quando for desenhar esse tipo de dobra, tenha sempre uma imagem de referência, para você poder saber, dosar o quanto de detalhe que você vai colocar no seu desenho ou não. E também, uma coisa, essas dobras a gente vê bastante sendo utilizadas em roupas largas, como casacos, calças largas de moletão e esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, como ela faz um acúmulo de dobras em uma certa área, significa que tem mais tecido sendo espremido nessas áreas. E esse tipo de dobra é muito bom para representar esse excesso de tecido sendo amassado, como a gente pode ver em várias referências. E, bem, é isso. Se mesmo depois de todos esses conceitos dados, você ainda está meio confuso de como você pode fazer para estudar e praticar esse tipo de coisa, a única solução que eu tenho para te dar, basicamente, a que eu uso, é a de cópia e adaptação. Tenta pegar fotos de referência, seja do mundo real ou de outros desenhos, de artistas que você gosta, que tenham um estilo único, e tenta entender como que eles fazem para simplificar aquele certo tipo de tecido, aquele certo tipo de roupa. Fazendo essas cópias e tentando adaptar para o seu traço, seja ele mais cartoon ou então mais realista, faz com que a sua mente entenda como que você pode representar esse tipo de roupa, esse tipo de dobra, em diversos movimentos, em diversos ângulos de perspectiva. Isso ajuda bastante. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado alguém. E, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo ou compartilhar com o amigo que você acha que também vai gostar desse tipo de vídeo. E eu queria dizer que esse vídeo aqui foi uma sugestão de um dos inscritos, então, se você tiver alguma ideia de vídeo para o futuro, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Eu vou adorar ver. Vai aparecer alguns vídeos aqui no final para você clicar. Clica e fica mais um pouco aqui. Assiste mais algumas aulas, alguns tutoriais. Nós temos também speedpans. E, bem, é isso. Valeu, obrigado por tudo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.